Em Santa Catarina, a reconstrução de 96 moradias destruídas por um tornado no último dia 20 de abril está garantida. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e o governador do estado, Raimundo Colombo, assinaram um termo de compromisso no último sábado para a realização das obras nos municípios de Xancherê e Ponte Serrada. Cerca de 4 milhões e meio de reais serão repassados pelo ministério para complementar as ações do governo estadual.